Cíntia! Ô Cíntia! Me dá um copo de água aí, mulher. Pelo amor de Jesus Cristo, um calor desse. Boa tarde, minha senhora. Boa tarde. Deixa essa banana aqui, que é para a mulher comer aqui, mulher. Está com fome, estava no centro ela. Eu com fome desgraçada. Essa não tem como dar um quilo de arroz para nós, não? Eu cuido dessa menina. Ô, meu Deus! É que eu cuido dela aqui. Aí lá em casa não tem nada, não. Porque também nós estávamos no centro. Da cidade? É, e ela é muda. Vai ver lá em outra casa, se tu não acha. Já forçou também, ela também. Só um quilo de arroz, só porque ela é muda, não fala. Vai lá em outra casa, vê se tu não acha alguma coisa para a gente. Ah, mas ela escuta tudo, né? Tchau, minha véia. Não treme muito, não. Ô, meu Deus! É assim mesmo, tá? E a senhora treme lá. Toma, toma, jura. A gente sai assim, porta em porta, assim. Pra nem sentir alguma coisa. De recuperação de Vitória. Vitória lá dentro. É, não foi. Nós viemos andando de lá para cá. Vem longe, viu? Tio longe. De Vitória que Vitória, minha filha. Da conquista. É... Andando aí, gente. Da conquista, minha filha. Eu te entontei. Tá no jeito. Carreta... Acho que é os braços na carreta. As carreta passam naqueles ventos. Vlam, vlam. Eu entontei assim. Minha nossa senhora. Quase é o fim. Ô, minha filha. Mas a faxina lá em casa não vasculha o tédio. Só limpa o chão. Agora o chão tem que passar que ele veja. Pra poder ficar brilhando. Que dia é isso? Tu quiser começar agora ou te dá um quilo de arroz? Agora não tem como não. Tu me dá logo um quilo de arroz. E amanhã eu vou fazer pra China. Não posso não. Porque a minha bichinha tá com fome. Nós viemos lá pra cá com fome. Tu dá uma panela também que não tem panela. Aí tu empresta a panela pra gente. Porque amanhã eu já vi um forte. Pegar um serviço. Não. Quando você mora, não. Na rua. Posso morar até aqui na porta se a senhora quiser. Aqui em casa? Traz essas coisas e bota aqui. E deixa eu ver contigo então outra coisa, outra possibilidade. Só tá tu e ela aí? Só tá eu e ela. E foi para 60 por quê? Porque a gente... Ah, entendi. Coisa errada, né? Mas não tá mais não. Agora nós... Parou, não foi? Aceitou. Ela de vez em quando que tem a mão ligeira assim, mas eu bato nela. Ah, então não pode ficar lá em casa não. Porque lá em casa tem uns objetos, além de valioso, é perfurante. Não, mas vai ensinar pra ela. Já dei a educação certa pra ela. Não tá mais fazendo isso. Não tá não, né? Ou a senhora vai dar um quilo de arroz pra gente ou a senhora não vai dar. Quem? Eu? É, porque senão eu vou passar ali na casa do outro vizinho. Passa, vai. Certo. Vai, minha filha, que eu fiquei meio perdida. Certo, irmã? Minha nossa, se ela vem andando, eu não sei. Mas que fedrinha ela tava, ela tava, hein? Meu Deus. Essa amuleta foi dor de braço, que passou um gambá. Tá mais cheiroso do que essa amuleta, viu? Quem Deus pede? Agora cala-te-boa com essa latiel. Tu acha que eu boto a amuleta assim da minha casa? Com algum quilo de arroz? Eu não boto, não. Porque quando eu virava as costas pra ir no banheiro, eu não tinha nada dentro de casa. Nem a televisão. Só o vento passando dentro e o oco. Ela levava tudo nas costas. Tem uma cara de rata ruim. E a outra, toda postemada, toda quebrada. Aquilo ali, foi vida com droga. Se fosse vagabundo que deu uma surra. Não duvido, não. Ai, ai, eu que não confio. Eu sei mais, viu? Ô, meu Deus, não é que a binhela. A3 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 A4 A4